O nosso Adelson Barreto conversou com a mãe dos irmãos. Acompanhe comigo. Nós estamos aqui no Instituto Médico Legal, ao lado da senhora Maria Joilma. Joilma, a mãe dos garotos que foram assassinados, Agnaldo e José Antônio. Dona Joilma, como foi que tudo aconteceu? Eu estava na cozinha, fazendo o almoço, ele me pediu para torrar o peixe. Aí eu fui torrar. Quando eu fui torrar, já vi a bagaceira feita. Eu peguei e saí correndo, desesperada, gritando por o povo, para o povo me ajudar. Quando chegou na hora, eles já estavam todos dois dentro de casa, mortos. Quem pediu a senhora para torrar o peixe? É José Antônio, o mais novo. Quem estava dentro da residência? Eu e a namorada dele, que tinha 15 dias só, que ele morou uma semana morando com ela lá. Ela levou para eles, que foi aqui, dois, de raspão, aqui no braço, né? Aí eu queria só saber dos meus dois filhos mesmo. Seus dois filhos. A senhora estava dentro de casa com seus dois filhos, percebeu que os homens entraram, arrombaram a porta? É Agnaldo que gritou. Grilo, que é o apelido do mais novo. Grilo, popocano, Grilo, tá popocano. Aí quando o Grilo se levantou da cama, já era. Eles entrou dentro do quarto, viu o Grilo sentado assim na frente da cama, na frente, perto da porta, sentado da cama. Já foi logo popocano meu filho, aí acabava, depois coisou em Agnaldo o último. Aí Agnaldo caiu juntinho do irmão. Morreram os dois juntos? Morreram todos os dois juntos. Temo de salvação para dar a história. E a senhora presenciou tudo? Mas é prazer o quê, né? Uma tristeza pra uma mãe perceber os dois filhos sendo assassinados dentro de casa. Pior coisa do mundo é isso, é uma dor pra uma mãe. Mas eu tenho que ser forte com o que minha família tá dizendo. E a senhora sabe assim a razão, tem ideia por que fizeram isso? Eu não sei. Não sei nem dizer de nada. Só sei que eu queria meu filho de volta. Está aí o depoimento da senhora, mãe, desses dois jovens que foram assassinados dentro da própria residência na presença da mãe. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. E aí E aí